E quem te dedou? Você começou uma brincadeira Onde eu moro, se a gente entrega alguém, a gente é taxado como X9 Isso aí, que é a pior coisa que tem Hoje eu estou valorizando o delator, mas o delator é lixo Eu não quero falar o nome da pessoa que me entregou E eu desde já o perdoo, porque a falta de perdão é igual É comparado a um copo de veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra Então, independente de qualquer coisa Se ele quis me aflingir ou me atingir negativamente Ele contribuiu muito para que a minha oportunidade maior A melhor oportunidade da minha vida estivesse aqui na minha frente Então, eu não tenho rancor nenhum dele Não guardo mágoa nenhuma E também não é interessante para mim falar sobre E aí Obrigado.